Cumprimentando Lídia Brito mais uma vez. Você acabou de sair daqui, né Lídia? Boa tarde mais uma vez. Mais uma vez, Joelson, Elivaldo e a todos que nos acompanham, boa tarde. Elivaldo Barbosa, mais uma vez, boa tarde. É isso, Joelson, Lídia, boa tarde para você que segue em nossa companhia. Vamos falar a respeito da visita da governadora Regina Souza ao Ministério Público. A governadora Regina Souza está fazendo uma agenda, visitando poderes, né Lídia, para fazer esse contato, essa interface com outros poderes que funcionam, claro, harmonicamente com o poder executivo. É um rito, Joelson, normal, né, quando todo governador assume, buscar manter esse diálogo, essa visita de cortesia para se discutir aí os interesses do executivo, no caso, conversando aí com o Ministério Público. Mas a governadora também aí abordou temas, né, de interesse do início da gestão e falou também sobre polêmicas aí envolvendo a questão da segurança, como aquela proposta de compras de bicicletas. Vamos acompanhar. A governadora Regina Souza se reuniu com o Procurador-Geral de Justiça na manhã de hoje. A visita ao Ministério Público abriu diálogo sobre o equilíbrio entre as instituições. A visita, como eu estou fazendo reuniões administrativas com grupos das secretarias, que foi uma proposta que eu fiz na primeira semana, e também começando as visitas, que eu vou fazer a todos os órgãos de controle e parceiro, vou fazer visitas oficiais, assim, de apresentação da governadora, para eles serem mais e também estabelecer exatamente uma boa relação, né. No encontro, a governadora anunciou um programa para reforçar os cuidados com a saúde mental. Na saúde, já discutimos alguns passos a serem dados, por exemplo, residência médica no hospital de Olinda Abreu. A universidade está precisando, né, estão formando psiquiatras e já vai ser uma coisa muito boa, que vem encaixar com a minha intenção, a intenção do governo de dar uma atenção à saúde mental, por conta das consequências, que é uma das principais consequências da pandemia. E a governadora reagiu às críticas da oposição à compra de bicicletas para reforçar a segurança no Estado. Para ela, o assunto foi politizado. Eu não vou comentar questionamento adversário, até porque é total ignorância. Vai em São Paulo para você ver se não tem policiamento de bicicleta? Bom, bobagem. Politizamos é uma coisa que não tem nada a ver. Eu acho que o importante é a gente implementar e a população gostar. Para a governadora, a prioridade no momento é ouvir a equipe. Ela tem se reunido com áreas específicas e promete uma reunião geral para a próxima semana. É claro que eu já fazia parte do governo, era vice-governadora, fazia reuniões também com setores, mas nunca é a gente conhecer a pasta como um todo, as pessoas, inclusive, eu não conhecia muita gente. Então, tem servido muito para isso e também para a gente confirmar ou não algumas realidades, algumas questões. Na política, a governadora fala em um PT pacificado, mas manda um recado aos deputados novatos. Eu acho que está pacificada porque a gente teve aquele grande ato lá do lançamento das candidaturas e a gente viu que não teve hostilidade, mas é claro que tem muito a caminhar. Aquele discurso que eu fiz foi no sentido que eles têm muito a caminhar para entender o PT e se tornarem verdadeiramente petistas. Lídia, a governadora Regina Souza entende que, na condição de governadora, ela vira uma liderança que tem um mar mais plural, mas ela não deixa de dar um recado ao molde dela, da forma dela, para os petistas, os neopetistas, vamos colocar assim. É, o Partido dos Trabalhadores, Joelson, está aí vivendo um momento que está se adaptando a essa nova realidade. Chegaram aí nove novos deputados na legenda e isso está gerando conflitos. O primeiro conflito das lideranças que já estavam no partido e deixaram isso bem claro, que ficaram insatisfeitas, nomes deixaram PT, como Paulo Martins, Ziza Carvalho. E agora a gente vê algumas insatisfações sendo externadas até mesmo por nomes que acabaram de chegar no partido, como aí essa questão da escolha da liderança do deputado Fábio Novo para comandar o bloco partidário que foi formado lá na Assembleia entre o PT e o Solidariedade. Então, a gente vê que a situação no Partido dos Trabalhadores, de fato, não está pacificada, como disse a governadora Regina Souza. Mas ela colocou aí que no PT é preciso se traçar uma caminhada para conseguir ocupar os espaços. E isso ficou bem claro, que é um recado para quem está chegando no partido agora e que já está aí manifestando uma certa insatisfação com situações do Partido dos Trabalhadores. Porque vale destacar, Elivaldo, que no PT eles pregam muito essa questão da democracia interna do partido. Então, lá tudo tem reunião, tem votação para se chegar a algumas decisões. E muitos desses deputados vêm de legendas que são bem diferentes disso, legendas em que tem ali aquele grupo que tem o monopólio de todas as decisões, apesar de, claro, que no PT tem as lideranças maiores, como Regina, o governador Wellington Dias, que acabam, sim, tendo uma força muito maior na tomada dessas decisões. Olha, João, o PT experimenta uma situação absolutamente nova em toda a sua história, de mais de 30 anos, quase 40, aqui no estado do Piauí. O PT nunca atraiu tantas lideranças que nunca tiveram nenhuma experiência de longe, nem periférica de atuação política nos moldes petistas. Então, é natural que os problemas apareçam. Não é que são problemas, desafios intransponíveis. São PT-bistas, políticos do progressistas, que migraram para o PT, do PDT, até que, teoricamente, poderia ter uma aproximação maior do PL. Mas é natural, quanto maior o partido, maior também é o problema, ou maiores são os problemas a enfrentar. Então, é um desencontro aqui, outro ali, mas a governadora Regina Souza foi feliz quando ressaltou um ato fundamental para a unidade partidária e governista, que foi o ato lá do sábado de lançamento do pré-candidato Rafael Fonteles ao governo do estado, onde todos estavam muito entusiasmados e dentro de um mesmo espírito, do espírito que foca, de fato, o esforço de garantir a formação de uma grande bancada petista na Assembleia Legislativa e o foco maior, que é a vitória na eleição majoritária. Até porque é importante, né, Livaldo, para a governadora colocar, até mesmo no sentido de pacificar essa situação, para que isso não venha a atrapalhar, como você disse, nesse foco principal, que é a eleição de Rafael Fonteles para o PT e também do ex-governador Wellington Dias para o Senado e também essa estratégia na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, né, o partido tem aí uma estratégia de eleger aí 13 deputados, né, então, para isso é preciso ter muito trabalho, né, e essas questões internas podem prejudicar, né, essas que são os objetivos maiores do partido. E eu vejo, Lídia e Livaldo, que a Regina Souza, quando fala, quando ela comunica, ela consegue pacificar mais alguns desses segmentos ou desses representantes do Partido dos Trabalhadores que estão mais adaptados a esse partido original, né, Livaldo Barbosa, do que se fosse um outro político, representante ou liderança que já tem mais a lida com esse espectro político mais pragmático. Quando ela chega até a condição de governadora, de certo modo, já até contempla esse grupo do Partido dos Trabalhadores que usa-se um termo assim, os petistas mais radicais, um termo pejorativo, evidentemente, que não é bem, não representa bem esse valor, mas seriam aqueles petistas mais acostumados à ideia original do PT. Correto. O PT Raiz já está no Karnak contemplado 100%, como você falou, mas a governadora, ela se impõe como liderança partidária independente do cargo que atualmente ocupa no Palácio de Karnak como chefe do Poder Executivo. Ela se impõe pela história que ela construiu no PT, já foi dirigente mais de uma vez do Diretório Estadual, conduziu o partido em empreitadas complicadas e foi bastante, inclusive com resultados bastante animadores, ou seja, ela tem uma história vitoriosa como militante e dirigente partidária. Agora, é claro que no Poder Executivo com caneta na mão, aquela história toda, poder, é claro que isso acaba contribuindo bastante para reforçar essa liderança que, repito, ela conseguiu e mantém e exerce independente de ser governadora.